Boa tarde, Wilson! Boa tarde, barrigou! Eu tô sabendo que saiu uma outra pedido de cará, foi o Wilson, 50 mais, 50 quilos, Wilson! Mais um pedido das pousadas, barraca e restaurante. Não mexeria pra gente. Vai pra onde, Paulo? Praia da Baleia, vai! Praia da Baleia, Wilson! Pedido pra sexta-feira, agora, toda semana, chega estoque novo de cará. Terça e sexta-feira, viu? Wilson, o que é isso daí, Wilson? Wilson, o que é isso daí, Wilson? Esse aqui é chamado... Essa aqui tem três nomes, né? Qual o nome, Wilson? Cangulo, peruado e peixe-porquinho. Aqui eu conheço o peru cangulo. Eu vou te falar, aí. Você chegou, tem ressaca. Você quer criar gás. Tome o carro da cabeça do cangulo, viu? É mesmo, Wilson? Então você recupra lá em barrigou? Peixaria praia! Praia praia! O homem sente cedo, de lá do birós que tem com os parafusos! É show, papai! É show, papai! Ei, cara!